Bem pessoal, boa tarde a todos aí, dando início aí a nossa aula com respeito ao grupo 4, né, do curso de Química Analítica da disciplina Química Analítica Experimental 1, do curso de Química Licenciatura em Química à Distância, né. Então, obrigado aí pela presença de todos, né, por essa aula, né, obrigado aí pela participação aí no fórum de discussão, na disciplina, nas curtidas dos vídeos e também no seu compartilhamento. Muito obrigado aí a todos que estão acompanhando aí o curso, né, e não esqueçam aí de deixar sempre as suas perguntas, né, para que a gente possa estar respondendo nos fóruns de discussão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a separação e identificação dos elementos bismuto, mercúrio, chumbo, cobre e cádio, né. Então a gente vai fazer algumas experiências aí importantes para separar, né, e identificar esses elementos aí extremamente importantes na análise da Química Qualitativa. Bem, pessoal, então dando início aí a nossa primeira parte da aula de hoje, né, a gente vai primeiro preparar nossas amostras, né, então a gente tem aqui uma estande de tubo de ensaio, né, então a gente vai colocar algumas gotinhas dos nossos analíticos aqui nesses tubos de ensaio, vai colocar o reagente, né, e vai aquecer para que haja a precipitação dos sulfetos dos metais que a gente tem interesse. Então a primeira parte é colocar os metais aqui. Então nós temos aqui o nitrato de mercúrio, tá, então vamos colocar aí algumas gotinhas do nitrato de mercúrio, por exemplo aí de duas a três gotinhas, né, em cada tubo. Uma, duas, três. Uma, opa. O segundo elemento aqui agora. Então o primeiro foi o nitrato de mercúrio, agora a gente vai colocar o nitrato de bismuto. Uma, duas, três. Nitrato de chumbo, dois. Uma, duas, três. Então nós temos aqui nitrato de mercúrio, nitrato de chumbo, aliás, nitrato de bismuto e nitrato de chumbo. Agora a gente vai colocar um pouquinho de nitrato de cadmio. Então são tubos de ensaio diferentes, tá. E finalmente a gente vai colocar o nitrato de cobre. Então finalmente a gente vai colocar aí o nosso nitrato de cobre 2, né, nossa última amostra aí. Pronto. Então para que a gente não perca aí, né, é interessante que a gente identifique os nossos tubos, tá. Então a gente vai escrever aqui, né, com uma caneta de retro, qual o elemento está em cada tubo. Então aqui eu tenho cobre. Aqui eu tenho o cadmio. Elemento cadmio. Aqui nós temos o chumbo. Aqui nós temos o bismuto. E finalmente no primeiro a gente tem o mercúrio. Ok. Agora, né, o próximo passo é acidificar o meio utilizando nitrato de ácido nítrico, aliás, né. 6 mols por litro. Duas gotinhas em cada tubo. E finalmente a gente vai adicionar o reagente que vai fazer com que haja a precipitação, né, que é a tiocetamina, 1 mols por litro, tá. Então nós temos que fazer essa adição, né, do ácido nítrico. Nós temos aqui o ácido nítrico, 6 mols por litro. E vamos adicionar aí duas gotinhas aí em cada tubo. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Perfeito. Bem, após esse procedimento, a gente vai então adicionar a tiocetamida, né. Que tá aqui. E aí, nesse caso, a gente vai adicionar aí por volta de 10 gotas, né, ou meio ml. Lembrando que 1 ml corresponde a 20 gotas. Se eu quero meio ml, então eu tenho que adicionar por volta de 10 gotas. Bom, precipitados. A gente vai adicionar do cor marrom. Finalmente, no de cobre. Três. Pronto. Bem, após esse passo, agora a gente vai aquecer por, em banho-maria, por cerca de 5 minutos na chapa de aquecimento ali na capela. Bem, pessoal. Então, a gente acabou de adicionar aí ácido nítrico à nossa solução, né. Fizemos aí 5 amostras com elementos diferentes, né. Então, nós temos lá na nossa amostra mercúrio, bismuto, chumbo, cádmio e cobre. Então, a gente adicionou o ácido nítrico e depois adicionou a tiocetamida. A tiocetamida, ela serve da seguinte maneira. Essa é a tiocetamida, né. Ela, na presença de ácido e água, né, forma esse composto aqui e libera o íon amônio e esse composto aqui, que é o H2S, o H2S vai reagir, então, com cada elemento presente na nossa amostra, formando o seu sulfeto. Por exemplo, né, se a gente pegar o nosso primeiro exemplo lá, né, nós tínhamos mercúrio, né, na solução. Ele vai reagir, então, com o ácido sulfídrico, né, formando o sulfeto de mercúrio mais 2H+. No caso lá, nós temos como contraíno o NO3-, então, aqui, esse ácido vai formar aí, o H vai formar com o nitrato, né, o ácido do nitro, tá. Eu não estou representando ele aqui, porque o que a gente está interessado é nesse composto aqui, que é ele que vai precipitar e é depois a gente vai identificar o mercúrio através dessa precipitação e, posteriormente, algumas reações específicas. É isso. Bem, pessoal, então, a gente acabou de fazer a parte de adição da tiocetamida, né, em presença de ácido. A gente viu as reações que ocorrem, né, nós estamos agora aquecendo para que haja a formação do precipitado, né, após essa formação, a gente vai centrifugar cada um desses precipitados, né, para separar eles. Após essa separação desse precipitado, a gente vai verificar a solubilidade dele em ácido. Então, a gente vai adicionar algumas gotas de ácido e vai ver se ele vai ser solúvel ou não. A gente vai ver que somente o mercúrio não é solúvel em ácido. E aí, nesse caso, a gente vai ter que preparar uma solução de água régea, tá, que é uma mistura entre ácido nítrico e ácido clorídrico, tá. Mas, primeiramente, né, após os cinco minutos aqui de aquecimento, né, a gente já pode ir para a centrífuga, para centrifugar e depois lavar esse precipitado com água, né, quente e, posteriormente, dissolvê-los em ácido nítrico, tá. Bem, pessoal, então a gente já centrifugou, né, já lavou, já... Agora, a gente vai finalizar retirando o sobrenadante de todas as amostras. Então, esse aqui é o cobre, então, é o sulfeto de cobre pestado. Esse aqui é o sulfeto de cádmio. É o único que tem coloração amarelo. Esse aqui é o sulfeto de mercúrio. Esse aqui é o sulfeto de bismuto. Ele tem uma coloração mais marrom. Toma cuidado para não pegar o precipitado durante o processo de transferência. Finalmente, o sulfeto de chumbo. Bem, feito isso, então, agora o próximo passo é adicionar ácido nítrico, né, para poder dissolver os precipitados. Então, o único que não vai ser dissolvido vai ser o ácido, o mercúrio. Todos os demais serão dissolvidos em ácido, né. Aí, no caso do mercúrio, o que a gente vai fazer é adicionar uma solução de água régea, que é uma mistura de ácido nítrico com ácido clorídrico. Então, aqui nós temos o ácido nítrico. Nós vamos adicionar em cada tubo 10 gotinhas. Vamos! Vamos! E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com exceção do mercúrio. O mercúrio sucrante de mercúrio não é solúvel em meio ácido. Nessas condições de ácido nítrico 4 mol por litro. Então, para que ele seja solúvel, a gente precisa solubilizar ele em água régea. A água régea é uma mistura de ácido nítrico concentrado com ácido clorido concentrado. A gente vai usar para essa quantidade aqui de água régea, que a gente vai preparar misturando duas gotas de ácido nítrico mais seis gotas de ácido clorido. Então, nós temos aqui o ácido nítrico. Lembrando que toda vez que a gente for mexer com ácido concentrado, a gente tem que usar a capela. Vai adicionar, então, vai adicionar, então, duas gotas. Uma, duas. E seis gotas de ácido clorido concentrado. E seis gotas de ácido clorido concentrado. Pronto. Temos a solubilização também do sulfeto de mercúrio. Bem, pessoal, então nós acabamos a primeira parte do nosso experimento. Agora a gente vai fazer algumas reações específicas. Então, a gente vai preparar a nossa amostra novamente. Em cada tubo, a gente vai acrescentar de duas a três gotinhas de cada um dos metais presentes nessa solução, que no caso é mercúrio, cálmico, bismuto, chumbo, cobre. E vai adicionar nessa amostra o sulfato de amônio para verificar se há precipitado ou não. Bem, então, a gente vai primeiro preparar a nossa amostra adicionando aí em cada tubo a quantidade específica dos metais. No caso aqui, nós temos o mercúrio primeiro. Então, vamos adicionar aí, preparar a nossa amostra de duas a três gotinhas. Então, temos o mercúrio, bismuto, nitrato de bismuto. Nitrato de chumbo 2. Nitrato de cádmio. E, finalmente, nitrato de cobre 2. Pronto. Agora, a gente vai verificar a formação de precipitado adicionando aí solução de sulfato de amônio. Nós temos aqui a solução de sulfato de amônio. Nós vamos adicionar aí algumas gotas, mais ou menos umas cinco gotas aí em cada amostra. Não há formação de precipitado. Não há formação de precipitado. Ó, como já formou o precipitado aqui, já. Esse aqui, ele não formou, ele ficou ainda em suspensão, né? Cadmio. Não há formação. Cadmio. Não há formação. Tá? 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 Talvez o nosso bismuto aqui, né? Ele esteja contaminado com mercúrio, com chumbo. Por isso que teve aí a formação de um pequeno precipitado aí, tá? Bem, agora, né? Na próxima etapa desse procedimento é solubilizar esse precipitado que formou aqui. Como que a gente vai solubilizar ele? A gente vai adicionar o acetato de amônio, tá? Na concentração aí de um mol por litro, tá? De acetato de amônio. E após isso, a gente vai aquecer para que haja solubilidade aí desse precipitado. Bem, agora a gente vai para a parte de aquecimento. Bem, pessoal, então a gente fez aí com sulfato, né? Agora a gente vai fazer com hidróxido de amônio, tá? Então a gente vai preparar novamente as nossas amostras, né? Então no primeiro tubo a gente vai pôr o nitrato de mercúrio. E duas a três gotinhas. Nitrato de bismuto. Nitrato de chumbo. Nitrato de chumbo. Nitrato de chumbo. Nitrato de chumbo. Nitrato de cadmio. E finalmente o nitrato de cobre. Pronto. Agora a gente vai pôr, então, algumas gotinhas, mais ou menos umas cinco, seis gotinhas de hidróxido de amônio. A gente vai ver que vai ocorrer a formação de precipitado em todos eles, tá? Formou um prestado no mercúrio. No mercúrio. No bismuto. No chumbo. No chumbo. No chumbo. No chumbo. No chumbo. Ops. É um complexo que haja a solubilização desse precipitado. E aí forma um complexo que é solúvel. Então uma gotinha já era suficiente para formar. Eu adicionei a mais, ele solubilizou O mesmo acontece com o cobre Então eu vou adicionar uma gota só para que vocês vejam Formou o precipitado azul Agora se eu continuar adicionando Ele vai solubilizar Pronto, dissolveu o meu precipitado E olha que bonito que ficou Ficou uma solução azulada Que é característico de íons cobre Então os únicos elementos que Na presença de hidróxido de amônio Formam precipitado E após a adição de uma quantidade maior Se dissocia A dissolução desses metais Desses materiais, desses hidróxidos São os elementos cadmo e o cobre No livro de vocês São apresentadas reações da formação do quelato Do aquamin composto de cobre E o composto de níquel Então é isso aí dessa reação Obrigado Pessoal, então agora é o teste da presença de mercúrio na nossa amostra A gente poderia fazer esse teste usando a nossa amostra desconhecida Que a gente preparou nos índices anteriores Onde a gente acabou dissolvendo o sulfeto de mercúrio Numa solução de água régea Onde eu tenho ácido nítrico e ácido clorílico concentrado Então para fazer nessa solução Primeiramente eu tenho que neutralizar ela Então eu tenho que tirar o ácido Porque ela está muito ácida Então eu tenho que adicionar hidróxido de amônio nela Mas a gente não vai fazer nessa amostra A gente vai fazer numa amostra de nitrato de mercúrio Então a gente tem aqui o nitrato de mercúrio Ele já está neutro Não preciso pôr nenhuma base nele Então eu só vou adicionar ele aqui E vou colocar para fazer o nosso teste Uma lâmina de cobre previamente limpa E vamos aguardar aí alguns minutos Para que haja a deposição do mercúrio na superfície do cobre Depois a gente vai dar uma limpada com um pano Para a gente ver que ficou mesmo prateado Isso é um indicativo da presença de mercúrio na solução Porque ele acabou precipitando Depositando aliás Na superfície do cobre Por uma reação simples de deslocamento Uma reação de troca Uma oxidação redução No caso o mercúrio que está na forma 2+, Vai para a superfície do cobre Na forma de agir zero E o cobre por sua vez Sofre o processo de oxidação Passa de zero para cobre 2+, E vai para a solução Então está trocando aí E há uma deposição desse metal sobre a superfície E isso é uma maneira de identificar A presença de mercúrio na solução Bem pessoal Então a gente está vendo aqui já A deposição aí do mercúrio Perceba que a coloração é bem diferente Então aqui é o cobre Que é uma cor vermelho Um pouco mais puxado por marrom E aqui onde tem a deposição do mercúrio Já está já prateado Isso então é a identificação do mercúrio Bem pessoal Então agora a gente vai fazer a parte Da identificação do chumbo Primeiramente a gente vai pegar Uma amostra de chumbo Um nitrato de chumbo Algumas gotinhas Depois a gente vai precisar Usando o dicromato Separar esse material E depois Que a gente precisar ele Na forma de dicromato A gente vai separar E solubilizar ele Com o hidróxido de sódio 6 mol por litro Então a primeira parte Pegar uma amostra Do nitrato de chumbo Então a gente vai pegar De duas a três gotinhas Uma, duas, três Três gotas de nitrato de chumbo E agora a gente vai Precipitar ele Com o dicromato De potássio Então aqui nós temos A solução de dicromato Vamos adicionar Algumas gotinhas aqui Para que haja A formação do precipitado Pronto Formou o precipitado Agora a gente vai Centrifugar ele Separar ele De sobrenadante E vai dissolver ele Para Com o hidróxido De sódio 6 mol por litro Bem pessoal Então a gente acabou De fazer a centrifugação Perceba que nós temos O precipitado aqui Embaixo Vamos tirar O sobrenadante E agora A gente vai Dissolver Esse precipitado Usando uma solução De hidróxido De sódio 6 mol por litro Pronto Dissolvemos o nosso precipitado Isso é uma indicativa Realmente Da formação Do dicromato De chumpo Na primeira reação Que a gente fez E agora Pela solubilização Desse precipitado Bem pessoal Então a gente vai testar Agora A presença De cobre No meio Então nós temos Aqui a solução De cobre Então esse teste Será feito Com o teste De chama Na chama Ele vai apresentar Uma cloração Verde esmeralda Então nós temos Aqui o cobre Nitrato de cobre E vai pôr Algumas gotas Aqui de nitrato De cobre Nós já temos Aqui o fio De monel Ele já foi Previamente tratado Com ácido Clorídrico E colocado Na chama Perceba que Não há cloração Então a gente vai Agora levar Esse fio Aqui na minha solução E colocar aqui Olha lá Vocês conseguiram Perceber a cloração? Bem pessoal A gente já viu aí O teste Do cobre Na chama A gente pode fazer Outro teste Também Que é A formação De uma solução Azulada Na presença De hidróxido de amônio Então se você adicionar Hidróxido de amônio Em uma solução De nitrato De cobre Você forma Uma solução Azulada A gente já viu aí No teste anterior Além desse teste Nós também temos O teste Com o ferro Cianeto De potássio Com ele A gente também Pode identificar A presença De cobre Nesse caso Então nós temos Que pegar novamente Uma amostra De nitrato De cobre Então nós temos Aqui nitrato De cobre E aí a gente vai Precisar acidificar E neutralizar Essa solução Ou seja Vai precisar Preparar Um tampão Que essa reação Ela é tamponada Então primeiramente A gente já Adicionou aí O Na nossa amostra Desconhecida Que é o nitrato De cobre Agora a gente vai Adicionar Algumas gotinhas De ácido acético Até que o nosso Meio Fique Acidificado E a gente vai Controlar aí A nossa reação Com o papel De pH Universal Então nós temos Aqui O ácido acético A gente vai adicionar Algumas gotinhas Aqui na nossa solução Para que ela Se torne Ácida Bem Nós temos Passão de vidro Aqui Passa na nossa amostra E verifica Se ela está Acidificada Ou não Utilizando aqui O nosso Sistema De controle Então olhando aqui Nós temos Já aqui O nosso meio Ele está Bastante ácido Já está com pH aqui Próximo a 3 3,2 Então ele já Está acidificado Nesse momento Agora a gente vai Adicionar o nosso Reagente Que é o Ferrocianeto De potássio Pronto Precipitou Isso é um indicativo Da presença De cobre No nosso Na nossa amostra Desconhecida Bem pessoal Então finalizando aqui O nosso experimento De hoje A gente vai Identificar o cádimo Na presença De cobre Tá Então depois que a gente Fizer a separação Do cobre Na solução A gente pode Precitar ele Como a gente já viu No experimento anterior Ou fazer algum outro teste Um teste de chama Que pode visualizar Aí a cor Verde esmeralda Né Então Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É preparar a nossa amostra No caso aqui Ela é uma amostra Que vai estar presente nela Tanto nitrato de cobre Que eu vou adicionar Quanto nitrato de cádimo Então eu tenho aqui Algumas gotinhas De nitrato de cobre E Algumas gotinhas De nitrato de cádimo Pronto Não dá pra perceber A diferença Entre esses dois materiais Né Então A primeira coisa Que a gente vai fazer É adicionar aí Algumas gotinhas Né Dez gotinhas De glicerina Um pra um Tá Então nós temos aí A glicerina Vamos adicionar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto Bem Após essa parte De adicionar A glicerina A gente vai adicionar O hidróxido de sódio Seis mol por litro Então a gente vai ver que Após a adição Como o cobre Vai formar Um complexo Com a glicerina Ele vai ficar Solúvel Em solução Contudo O cádimo Ele não vai ficar Solúvel Porque ele não Forma esse complexo Com a glicerina Né Ele vai precipitar Na forma de hidróxido De cádimo Tá Então vamos adicionar aí O hidróxido de sódio Pronto Formou O precipitado A gente vai pôr um pouquinho Mais de excesso A cor azul É A indicativa Da formação Do É Do cobre Né Em solução Tá Ele fica mesmo Nessa coloração E como ele tá Meio Translúcido Significa que A formação Do precipitado De cádimo Tá Agora a gente vai Centrifugar Esse material E separar O sobrenadante Do precipitado E no caso Do precipitado Nós temos Então o hidróxido De cádimo Bem pessoal Então a gente acabou De fazer a centrifugação Então como vocês Podem perceber Aqui ó Eu tenho então Em solução Os vinhos Cobre E aqui precipitado Né A cor branca Aqui O Hidróxido de cádimo Então ele não é solúvel Nessas condições Então eu consegui Separar Na presença Né De cobre Os vinhos Cádimo E aí nesse caso Agora eu preciso Identificar eles Usando alguma De técnica Né Então primeiramente A gente vai Separar eles Então separamos Aí A solução Que tem o cobre Do precipitado Que tem Os vinhos Cádimo Então agora Primeiramente A gente precisa Lavar ele Então a gente vai Lavar com uma solução Com água Com algumas gotinhas De glicerina Tá Então esse procedimento Tem que ser feito Umas três vezes Tá E na centrífuga Separar Jogar fora O sobrenadante E assim a gente vai Pro próximo etapa Então agora a gente vai Pra centrífuga de novo Bem pessoal Então a gente já fez A nossa lavagem Né Essa é a nossa Terceira lavagem Então a gente vai Separar aqui Novamente Sobrenadante Sobrenadante Que não interessa Pra gente Bem Então aqui nós temos Simplesmente O hidróxido de cálion Então agora a gente vai Solubilizar ele Né E depois precipitar ele Na forma de Sufeto de cálion Tá Então a gente vai usar Aqui o ácido acético E depois a tiocetamida Tá Isso aí vai identificar Então como Como o sulfeto De cálion Tem uma coloração Amarela Isso indica A presença de cálion Em Na minha Na nossa Amostra desconhecida Então Acabamos já De solubilizar Ele aqui Né Pela presença Do ácido acético E agora a gente vai Precipitar ele Na forma de Sufeto Né Utilizando A tiocetamida Caso ele não Forme de primeira A gente precisa Aquecer um pouquinho Pra que haja Formação Mas Já formou Né Então perceba Que há a formação Num precipitado Amarelo Isso é indicativa Da presença De cálion Na Nossa amostra Bem pessoal É Agradeço aí Vocês pela participação Né Nessa nossa A aula A gente viu As reações Com os metais Mercúrio Bismuto Cobre Cadme E chumbo A gente viu Algumas reações Específicas Para a formação De sulfeto Desses metais Algumas reações Específicas Com o sulfato De amônio Com o hidróxido De amônio E Finalmente A gente fez Alguns testes O teste de chama Com cobre Que a gente viu Na chama A coloração Verde Esmeralda Para o cobre Isso identificou A presença De íons cobre Na solução Da nossa amostra Fizemos também Alguns testes Com respeito A presença De cálion Identificação De cálion Na presença De cobre Então todos Esses testes Foram importantes Para a gente Poder Separar E identificar Esses elementos Importantes Do grupo 4 Da química analística Muito obrigado E continuem Participando E curtindo A nossa Videoaula Obrigado Obrigado